Pra beber água! Água? É! Aqui em cima do meu quarto, Maria Clara! Mas sem querer! Não, sem querer! Volta pra... Sai daqui, demônio! É o peredo, volta pro morro! Vai, vai, vai! Tô pelado, tô pelado! Vou fechar a porta aqui. É que nem eu tinha falado. Eu não vou deixar a porta assim, porque é o seguinte, mano. A minha porta, ela não tem tranca, galera. Tá vendo? Ó, como é que é? A minha maçaneta. Ela tá meio quebrada, tá ligado, galera? Que ela quebrou. E aqui não tem a chave daqui, tá ligado? Não tem a chave desse troço aqui, entendeu? O que que eu vou fazer? Eu vou botar essa minha cadeira... Aqui, tá ligado? E vou botar minha barraca... Justamente pra trancar a porta aqui. Ué! Pelo menos assim... Se aquele demônio for entrar, eu vou escutar, tá ligado? Bom... Eu preciso dormir, tá ligado? Só que a outra tá lá embaixo, tá ligado, galera? Pra quem não tá entendendo nada, a Maria Clara... Aquela menina que no início dizia que gostava do João Caetano... Agora ela tá apaixonada por mim. E vocês não vão acreditar. Brigou com a família, pediu pra dormir aqui. Tudo sobra pra quem? Pra mim. Ruou, Oliveira! Pera aí... Eu acho que eu tive uma ideia, mano. Aqui. Ela vai ter uma dificuldade pra entrar aqui. Mas... Se eu não me engano... Aqui, achei. Achei. Aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui é a minha câmera noturna. Eu acho... Eu acho não. Tenho certeza. Eu vou usar essa câmera noturna ainda. Eu vou mostrar pra vocês. Essa câmera noturna, por ela ser pequena, bem compacta... Ela tem uma autonomia muito grande, tá ligado, galera? Então, tipo assim, a gente só liga ela aqui... Deixa eu ver se ela vai ligar. Aí, tá ligando já. Tá. O que que acontece, galera? Por ela ser muito pequena... Olha isso. Tá vendo? É tudo noturno, né? Ela grava tudo noturno. É só a gente segurar ela aqui, tá ligado? E ela grava tudo noturno. Ou seja... Eu vou botar essa câmera pra gravar. Essa câmera aqui, galera, deve ter mais ou menos aí umas 5 horas mais ou menos de autonomia, tá ligado? Agora são... 1h55. Ou seja... Pelo menos até umas 7 horas da manhã esse aqui vai gravar. A única maneira da gente saber o que que vai acontecer essa noite aqui. se eu vou ter uma noite tranquila ou não. Isso aqui é aquele demônio que tá lá embaixo. Tomara que ela não queira vir aqui pra cima. Tomara. Mas eu já não desconfio de nada, né? Cara, só eu, cara. Só eu pra me botar nessas coisas. Tem uma estranha na minha casa, velho. Ai, cara. Vamos lá. 2 e 6 da manhã, ó, a câmera de visão noturna tá aqui galera, tá posicionada já, e é bom que ela dá pra prender na cortina, tá ligado, ó, tá gravando já, tá ligado, e o bom dela eu prendi ela na cortina, e de noite não dá pra ver nada, ó, se eu apagar aqui ó, dá pra ver só o pontinho lá, tá ligado, vê como é que tá a parte da frente do beco aqui, por enquanto tudo tranquilo, também tá tarde, não vai ter ninguém, tá ligado, mas é lógico, a parada é a seguinte galera, vou tentar dormir, tá, aliás, vou dormir, por enquanto eu não tô escutando barulho nenhum lá embaixo, tá ligado, eu acho que a Maria Clara, ela já deve ter dormido, mano Ai, a luz do banheiro ficou acesa, cara, esqueci, mas agora também não vou sair, deixa quieto, vou grudar aqui, já era, tá ligado, bom, seja o que Deus quiser, eu já me troquei, quer saber, Eu vou dormir, eu vou dormir, eu não sei porque que eu faço essas coisas, olha, cada uma, cada uma que eu me meto, posso falar muito alto, até amanhã galera Eu levo, eu te veni, quer saber, quero saber, amor, quer saber, amor Eu знаю my mágo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Maria Clara, por favor, ali ó. Como é que você... Tem uma cadeira ali, Maria Clara, por favor, vai. Uma hora dessa aí. Eu vou pra ti que eu estou sonando, eu queria beber água. Quatro horas da manhã, Maria Clara, volta pra lá, por favor. Lá pra baixo, lá pra baixo, olha. Olha, vai, 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 por favor, Maria Clara. Vai de graça, menino. Que graça o quê? Que graça o quê, Maria Clara? Você tá doida, Maria Clara? Eu tô ficando escuro já, cara, pelo amor de Deus. Por favor, Maria Clara, por favor, o que que você tá fazendo aqui dentro do meu... Eu fui beber água, mas tava tudo escuro. Ah, tá bom, tá bom. E você caiu aqui de paraquedas no meu quarto, né? Tava escuro, você queria que eu fizesse o quê? Olha, não sei. Por favor, Maria Clara, olha. Vocês são tudo frouxo? Frouxo... Vocês são tudo frouxo? Frouxo da onde? Eu não sou frouxo, não, tá? Eu sou o seu amigo, tudo frouxo. Eu sou sujeito homem aqui, tá? Nossa, eu tô vendo? Eu sou sujeito homem. Tô vendo? Eu sou sujeito homem, tá? Nossa senhora, que homem, né? Nossa. Olha aqui, Maria Clara, você não vira... Olha aqui, Maria Clara, você não vira... Eu sou sujeito homem, Maria Clara. Eu sou sujeito... Eu sou sujeito... Eu não sabia, cara. Eu sabia, eu sabia, esse demônio capirouca, esse negócio eu sabia. Ah, não, eu sabia. Eu sabia. Mas eu sabia, eu sabia, cara. Olha aqui, eu sou sujeito homem. Olha aqui, eu sou sujeito homem, Maria Clara. Clara, tu me respeita, tá? Maria Clara, tu me respeita, cara. Cadê tu? Cadê tu? Vai, foi tomar água? Agora tu foi tomar água, né? Agora tu foi tomar água. Ah, tu achou a cozinha agora, né, Maria Clara? Maria Clara, olha aqui. Olha essa luz na minha cara. Aqui é a água que eu falei pra você que tá aqui, Maria Clara. Aqui, ó, eu cansei dessa lanterna aqui também. Eu cansei disso aqui, ó. Eu vou ligar tudo isso aqui pra galera ver o que você tá fazendo, tá? Ah, você tá me assediando. Isso é assédio, Maria Clara. Eu não quero luz, João. Apaga. Ah, você não quer luz? Apaga. Agora você não quer luz, né? Apaga. Uma hora dessa, Maria Clara? Entrando no meu quarto pra quem, Maria Clara? Pra quê? Eu falei que eu tinha que ser sonâbula. Sonâbula? Sim. Mexendo já no meu corpo aqui. Subindo as minhas partes aqui já. Tá muito apagado. Daqui a pouco você tá onde, Maria Clara? Na minha coxa. Não, eu tô apagado. Eu não vi onde é que eu tava indo. Olha aqui, Maria Clara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você não faz um troço desse comigo? Olha, isso aqui tá indo longe demais. Eu vou trazer uma água pra... Olha o teu copo de... Olha aqui teu copo aqui. Ó, o copo. Eu tinha esquecido. Ah, você tinha esquecido, né? Sim. Você dormiu por acaso? Tô dormindo. Dormiu? Ah. Tá linda e plena assim, do jeito que estava quando foi dormir também. Claro, falei pra ti que ia dormir linda e acordei maravilhosa. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu amor de Deus. Meu Deus, meu amor de Deus, meu amor de Deus. Pelo amor de Deus, não tem mais ninguém nessa casa. Minha irmã já chegou. Minha irmã já chegou da festa que ela foi? Não, não. Lara! Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Lara! Jesus Cristo, cara. Isso aqui não vai ficar assim. Lara! Quatro e pouco da manhã, a guria não chegou ainda também. Brincadeira. Deixa que eu já vou falar com meus pais também. Olha aqui, Maria Clara. Olha aqui. Eu tô perdendo a paciência já. Tô perdendo até os butiá do bolso já, tá? Olha, eu acho que não tá dando certo essa nossa parceria aqui de você querer ficar instalada aqui na minha casa aqui. Eu vou pegar uma água pra você, tá? Pra você saber onde que é a cozinha. Você quer vir comigo? Não, já sei onde que é a cozinha. Ah, você já sabe onde que é a cozinha. Tava tudo apagado, já falei. Entendi, Maria Clara. Entendi. Fique tranquila. Fique tranquila, tá bom? Que audácia! A audácia é a minha. Minha. Você entrando no meu quarto, tá? Querendo já me ver pelado. Tá? Pelado. Quase que eu tava pelado. Olha, porque eu só durmo de cueca, Maria Clara. Olha, Maria Clara. Sorte que eu tava de short. Meu Deus do céu, cara. Olha aqui, Maria Clara. Sua água, tá? Tá tarde. Oi? Vai sentar aqui. Sim, ó. Você cobre, tá fio. Não tô com frio, Maria Clara. Pelo amor de Deus. Olha, vamos ter uma conversa séria, Maria Clara. Desse jeito não dá, cara. Não dá. Eu quase perdi o coração. Pensei que fosse um bicho, uma assombração, alguma coisinha. Nossa. Olha o bicho lindo aqui, ó. Olha, Maria Clara. Tá difícil, tá? Tá você? Quatro e quase cinco horas da manhã. Daqui a pouco minha irmã tá chegando. Imagina se minha irmã chega e te vê lá em cima do meu quarto, Maria Clara. O que que ela vai achar? Nada, ué. Tá perdida. Minha irmã não vai pensar assim. Ela vai pensar que a culpa é minha. Não, mas eu faço a cabeça dela, ué. Eu explico aqui pra ela. Olha. Isso aqui já foi longe demais, Maria Clara. Então, tipo assim... Não dá. Seu frouxo. Eu sou sempre frouxo. Eu não tô com frio. Sim, rola. Tá frio, sim. Tá quase 18 graus na rua. Tô quase trincando um dente aqui. Tô pronto aí, ó. Eu não sou frouxo, tá? Eu só não tô aí preparado pra essas coisas. Entendeu? Meu Deus, né? Meu Deus. Eu vou voltar pro meu quarto. Tá bom. Quero ir junto. Tô aqui embaixo. Maria Clara. Tá frio. É a única coisa que eu posso fazer... Aqui tá gelando. Eu vou entrar no seu quarto, tava bem quentinho. Olha. Encontrei. Isso aqui que tava precisando. Veste. Uma camiseta pra vocês tapar. Oxe, mas eu tô tapada. Você quer ter camiseta. Não, mas... Tá tremendo os dentes. Olha, eu tô arrepiado. Não é, filho? Se veste. Mas não é porque eu tô perto de você, não, tá? É porque eu tô arrepiado mesmo. Não, não. Eu vou voltar pros meus aposentos, Maria Clara. Eu quero ir junto. Maria Clara, não. Por favor, Maria Clara. Vai me deixar passando frio aqui embaixo? Eu já não posso fazer mais nada. Eu não posso fazer mais nada, Maria Clara. Vai me deixar passando frio aqui? Eu não posso fazer mais nada por você. Vamos. Vamos. Olha, cara. Tá frio. Você se enrola com a coberta. Eu vou ligar pra sua mãe, Maria Clara. Minha mãe, eu já falei mesmo. Eu vou ligar pra polícia. Ela não vai atender. Eu vou ligar pra polícia. Ela me abandona na rua, me expulsou de casa. Tu vai ligar pra ela? Não dá, Maria Clara. Não dá. Olha. Faz o seguinte. Todo o seu, meu quarto. Eu durmo aqui, tá? E você vai junto. Não, não, não. Eu vou dormir aqui, juro. Não, você vai junto. Não, eu fico aqui, Maria Clara. Não tem problema. Para de ser bobo. Eu passo frio. Tranquilo, Maria Clara. Não, mãe. Não precisa, tá? Olha, eu já me rendi a você. Eu já vi que com você não dá pra bater de frente. E eu perdi essa briga, tá? Você soube daquele quarto. Fica com o quarto só pra você. Eu vou ficar aqui embaixo. O que dá pra você ir junto? É que só cabe um. Não cabe? Aquela cama grandona não cabe. É, é coisa também. Cabe não. Vamos embora. Maria Clara. Ó, leva a cobertinha. Daqui. Não precisa não. Daqui. Tá bom, leva a cobertinha então. Não precisa, não foi fofo. Como? Maria Clara. Eu não tenho medo de dormir sozinha, amor. Maria Clara, você é maior de idade, medo de dormir sozinha, Maria Clara. Eu tenho medo de assombração. Você quase matou meu coração. É essa assombração pra você então? Eu não quis dizer isso, Maria Clara. Eu tô da linda, toda bela, me dá assombração agora. Eu tô dormindo já. Tô dormindo, tô dormindo. Para de graça, eu não tô dormindo nada. Esse é o frouxo. É o meu cobertor, Maria Clara. Eu tô dormindo. 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 Tchau, tchau.